Gente, se existe patrimônio nacional é coxinha. E essa coxinha aqui, ela é muito maravilhosa. Minha receita clássica de coxinha sem glúten pra vocês. Então, ó, vem comigo porque vai ter festa com certeza. Se tem coxinha, tem festa. A gente arruma um motivo pra comemorar. Então vem, vem. Bom, para começar a nossa coxinha, é hora de malhação. Vamos começar treinando bíceps. Primeiro aqui na panela vamos colocar o azeite pra esquentar um pouco. Aí aqui eu tenho uma mistura de farinha de arroz com farinha de grão de bico e feijão branco. Depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todas as medidas certinhas. E aí a gente vai jogar aqui nesse azeite. Vamos esquentar um pouquinho. E agora a gente vem com o leite ou pode ser o caldo do frango também. E vamos cozinhar essa farinha bem. A gente cozinha bem essa farinha aqui. Junto com a farinha já tinha o sal, tá? A gente vai incorporar a nossa batata. Eu vou usar a batata doce, mas pode ser mandioca, batata, o que você quiser. Depois que você incorpora bem, agora é só deixar esfriar pra gente rechear e modelar as coxinhas. Bom, agora nós vamos fazer um recheio, aquele clássico de frango. Vou fazer só um refogadinho aqui na panela. Então vamos começar aqui sendo um pouquinho de azeite. Aí eu vou colocar um vinagretezinho. Aqui tem cebola, tomate e um pouquinho de cheiro verde. Agora eu venho aqui com o frango desfiado. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Vou acertar os temperos de sal e pimenta-do-rei. Pra dar uma cremosidade, vamos colocar requeijão daqueles de bisnaga. Agora a gente vai tirar o frango daqui e colocar na tigela. Agora eu vou modelar as coxinhas e pra isso eu vou untar a minha mão com um pouquinho de óleo. Vamos pegar aqui a massa. Aí a gente vai fazer uma covinha aqui no meio. Vamos colocar o recheio. Agora é só fechar. Pra fechar... Agora que já modelamos as coxinhas, vamos empanar. E sim, eu uso luva porque eu tenho problemas para empanar as coisas. Eu não gosto de empanar nada. Agora, gente, a gente vai fritar as coxinhas em imersão. Mas, quem quiser fazer essas coxinhas assadas, também pode, tá? Só levar ao forno 200 graus e esperar dar uma dourada na farinha. Afinal de contas, massa já está pronta, recheio já está pronto, está tudo prontinho. Vamos fritar. Bom, gente, as coxinhas já estão prontas. Agora vamos arrumar tudo aqui pra fazer uma bela foto. E, óbvio, que hoje tem festinha aqui. Vamos comer coxinha. Agora sim, a melhor hora de todas. Isso que vocês não sabem quantas coxinhas eu já experimentei aqui. Olha, eu amo coxinha. Amo. Quando eu fiz essa receita pela primeira vez, eu fiz e eu comi todas. Porque eu fiquei, eu acho que uns 5 anos sem comer coxinha na vida. E ela é muito maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Agora, gente, eu vou comer, né? Fazer o quê? Recheadinha. Vamos abrir pra ver? Esse recheio de frango ficou molhadinho, ficou lento. Fazer o quê, né, pessoas? Tem que comer. Tem que experimentar. Sem glúten. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, deixa aqui o like, compartilha com seus amigos pelas redes sociais. Não esquece de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações no sininho. E a gente se vê numa próxima receita maravilhosa e deliciosa como essa aqui. Um pouco mais devagar. Usa a outra mão, Paula Usa a outra mão, Paula É que? Será que você tá de rupo? Não Não tem graça, vocês Usa a outra mão, Paula Não tem graça, vocês